olhando lá olha a Zelda cara que bonitinho não é a Zelda não é a Karen então é a Zelda que eu to filmando mas e a Karen ta roendo alguma comidinha dela é aquela aqui abaixo ta ali ó meu deus olha a Karen ai tão bonitinho carai tira a Karen vamos filmar ela direitinho Karen você ta filmado é ta comendo mesmo é bom o primeiro animal de estimação da família não Paula é o segundo seu primeiro é o Jonas Karen não deixa de ser é por que a noite tá filho amor vem cá vem cá tirar a carrinha que eu estrola